Muito bem, então a gente... vamos continuar, nós terminamos com essa classificação dos aspessores, essa classificação é apenas para os aspessores, não se classifica os gotejadores e nem os micro aspessores. Vamos para o próximo passo, alguns componentes é importante, que a gente tenha um pouco de conhecimento sobre alguns componentes e também sobre tipos de linhas, que eu até já adiantei para vocês no cálculo, cálculos anteriores, linha de principal, linha lateral. Quando você tem o sistema de aspessão convencional, ele pode ser dividido em três grupos. Existe o que nós chamamos de portátil, e nesse sistema de aspessão portátil eles podem ser desmontados, as linhas laterais podem ser desmontadas. A linha principal também é desmontada, ou seja, eu vou usar como exemplo, apesar de ser um exemplo de um semi-portátil, mas eu vou usar ele como se fosse um portátil. Vamos considerar que eu não tive essas quatro linhas de irrigação, essas quatro linhas laterais não existem, e só existe essa linha lateral aqui. Então o que é um sistema portátil? É um sistema que você desmonta tanto a linha principal, que é essa linha aqui do meio, e essa linha lateral, você vai desmontando e fazendo com que ela alcance novas posições, né? Aqui, aqui, até ela chegar no final desse lado, e depois você vira para o outro lado, vem para essa posição, depois vem para essa, e sai desmontando, né? Chega nessa, e chega nessa daqui para terminar, né? Então você desmonta as linhas laterais, desmonta os aspessores, os canos, aí transporta esses canos para uma outra posição, pode ser essa daqui, por exemplo, e aí você monta lá de novo, você vai montando e desmontando essa linha principal aqui. É chamado portátil, né? É um sistema barato, bem mais barato, mas tem-se bastante mão de obra, né? Bastante mão de obra, ok? E com relação a alguns acessórios, né, no sistema de irrigação, nós podemos ter a própria tubulação, né, que é o comprimento de 6 metros, a tubulação, esses tubos aqui, esse número 8 aqui, ó, eles chamaram de tubo de subida, esse, isso aqui é chamado de tripé, né? Geralmente se utiliza tripé quando você vai usar canhão, né? Canhão, que não é isso o caso, tripé quando você usa canhão para poder irrigar, por exemplo, que eu não mostrei esse sistema de irrigação, irrigar, é... Irrigar... Fecha a porta, mais baixa! Irrigar... Cana de açúcar, o milho, né, com canhão. A tuba de subida, as pessoas, né, que é o principal componente que caracteriza, né, aqui é chamado de válvula, né, uma válvula, aqui você tem um registro, né, o número 2 é registro, o número 1 é válvula, aqui está faltando a curva de nivelamento, né, que vai nivelar a linha lateral. O que é nivelar a linha lateral? Quando você coloca esse registro aqui, conectado com essa válvula, precisa de um cano em formato de S, para fazer com que essa tubulação aqui, ela fique bem na horizontal, rente ao solo. Se você ligar, exatamente como está sendo mostrado aqui, não sei se foi intencional, não sei, do autor, né, de onde eu peguei o livro, essa tubulação lateral ligada exatamente nessa posição aqui, ela vai ficar meio inclinada. Então, não é bom, é bom botar uma curva de nivelamento, que é uma curva em formato de S, aí você pega essa tubulação e liga na curva de nivelamento, aí fica rente ao solo, tá bom? Mas, de qualquer maneira, está tranquilo aqui, tá? Então, linha lateral são as linhas que contêm os emissores, né, Então, a linha lateral é essa daqui, a linha lateral, isso aqui são quatro linhas laterais, né, nesse desenho. A linha principal é a linha que contém as laterais. Então, a linha principal nesse desenho aqui é essa linha aqui, ó, a linha principal é essa, e a linha principal nesse desenho é essa daqui, que são essas, essa linha que contém, né, essa linha que contém as linhas laterais. O sistema portátil, totalmente móvel, a linha eletral e as linhas principais A linha adutora não, a linha adutora permanece, inclusive enterrada, se for o caso E sem movimentação, sem desmonte O semiportátil, a motobomba e a linha principal permanecem fixas A linha condutora, a linha de adução, a linha adutora permanece fixa E essa linha lateral vai permanecer fixa O que vai desmontar aqui, pode ser enterrada, tudo bem Mas o que vai desmontar são só as linhas laterais Então nesse semiportátil, você já não tem a movimentação da linha principal Você vai ter uma economia de tempo, mas mesmo assim ainda vai ter desmonte de linhas laterais No semiportátil, mas você pode fazer assim, por exemplo Vamos supor que você fez um sistema de irrigação semiportátil E você quer trabalhar com duas linhas laterais, com essa e com essa daqui Aí você compra quatro, você monta quatro Mas embora você vá trabalhar com duas Duas linhas vai estar fechadas Aqui vai estar fechadas, aqui vai estar fechadas Aí vai prezado isso aqui, desse registro Dessa válvula Quando é portátil, não precisa Sendo portátil, pessoal, não precisa dessas duas conexões aqui A linha lateral é conectada diretamente com a saída para a lateral Da linha principal A saída para a lateral é uma conexão em formato de T Aqui é uma válvula, tudo bem Mas é uma conexão em formato de T que você vai ligar a linha lateral nela Então no semiportátil, qual a diferença do semiportátil para o portátil No portátil você movimenta, você desmonta a linha principal e a linha lateral No semiportátil não, você vai desmontar só as linhas laterais A linha principal vai permanecer fixa, vai permanecer montada Mas é assim, o número de linhas laterais é dobrado Você vai trabalhar com duas laterais funcionando Vai ter que ter duas paradas Por quê? Vamos supor que essas duas estão funcionando Essas duas aqui estão fechadas, as pistolas não estão funcionando Quando você termina a irrigação aqui, você irrigou uma hora Aí você fecha essa linha, fecha essa linha e vai abrir essas duas Essas duas começam a funcionar Essas duas estão fechadas Você desmonta essa linha, desmonta essa linha e monta ela na outra posição que você queira Por isso que é chamado semi, porque a bomba não desliga Você não precisa desligar a bomba Mas isso só é possível com essas conexões aqui Ou poderia ser sem essas conexões, claro Mas vai ter que ter registro aqui, para fechar No sistema de irrigação do pomar, de laiagem Nessa área aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar Para mostrar para vocês Aqui, as linhas A linha principal está enterrada E as laterais, elas podem ser desmontadas Mas em cada início de linha lateral tem um registro Vai ter um registro aqui, outro registro aqui, outro aqui, outro aqui Então vai ter sempre registro aqui, para você poder fechar Sem haver necessidade de desligar a bomba Porque se for deixar portátil O camarada vai ter que vir aqui, desliga a bomba Vem para cá, desmonta as linhas Monta onde ele quer, depois volta para ligar a bomba E vem fazer verificação se está funcionando corretamente No sistema de portátil não Existem os registros Que faz com que você mantenha sempre linhas fechadas e linhas abertas Tá certo? Fecha assim uma linha Para abrir outra A linha que você fechou, você desmonta Coloca em outra posição que você queira Tá bom? Então essa é a característica do semi-portátil É uma classificação do sistema de irrigação por aspessão convencional O fixo é quando você tem tudo fixo Você comprou todos os aspessores Que você poderia ter na área No caso aqui, você pode ver que nesse exemplo Você tem muitos aspessores Você vai ter aqui 4 vezes 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 4, 24, 24, 24, 24, 24, 48 aspessores Mas pode ser que a sua bomba Não movimente os 48 aspessores Pessoal, movimentar 48 aspessores é uma bomba muito forte Tá? Então assim, pode ser que você comprou todas as aspessores Colocou na posição Colocou registro Um registro aqui Em cada início de linha lateral Um registro E aí você diz Não, a bomba Eu fiz esse projeto Pra minha bomba funcionar com 2 linhas laterais Então você Vai funcionar 2 linhas laterais E o resto fechado Depois Aí a bomba continua ligada Você vem e fecha essas 2 linhas aqui E abre mais 2 Aí chega mais 1 hora Fecha essas 2 Abre mais 2 Então assim A mão de obra aqui Ela é praticamente 0, né? Você tem só que abrir e fechar as linhas Então não é que você vai Fazer um projeto pessoal Pra irrigar os 48 aspessores Que talvez o poço Ou sua fonte de captação Não tenha nem essa vazão Tá certo? Mas aí a linha Ela é totalmente montada E sem monta e desmonta Não existe Você só abre e fecha e registra A tubulação é enterrada E não permite deslocamento Pode ser dividida em setores O que é setores? É como eu falei pra vocês aqui Se você tá irrigando 2 linhas laterais só A área que essa 2 linhas laterais tá irrigando É chamada de 1 setor Essas 2 linhas vão irrigar outra área É outro setor E essas 2 linhas vão irrigar outra área É outro setor Então nesse caso Nesse desenho aqui Nós vamos ter 1, 2, 1 Cada 2 linhas é um setor Uma linha De 1 setor 2 setor 3 setor Do outro lado 6 setores Esse sistema foi dividido em 6 setores Quando você tem As linhas de irrigação Funcionando Molhando uma determinada área Você chama aquela área Que tá molhando ali Que não é toda De setor Então aqui no caso Eu teria 6 setores Tá bom? Os custos de investimento Aumenta Quando se muda O sistema de irrigação Por aspersão portátil Para o fixo Que você vai gastar mais Com tubulação Vai gastar mais Com aspersor Tá entendendo? Naquela área De 1.7 hectares Que a gente fez Aquele cálculo Foi se eu utilizasse Uma linha lateral só Agora Preste atenção Aquela linha lateral Eu não me lembro mais Qual foi o valor Que deu pra uma linha lateral Não sei se foi 1.050 Vamos supor que seja 1.050 Eu não me lembro mais Se eu pegar os 205 metros Que é o comprimento Da minha linha lateral Pessoal E dividir por 12 Que é a distância Entre as laterais Me dá 17 linhas Veja que eu fiz o cálculo Só pra uma Se eu pegar Digamos que eu queira Fazer um sistema fixo Pra 17 linhas Montado logo As 17 linhas Então eu pego 17 vezes 1.050 Eu precisaria só 17 mil Pra comprar cano E os aspersores De todas as linhas 17 mil Então o custo aumenta Muito Quando você Opta por um sistema De irrigação Do tipo Fixo Mas mão de obra Cai pra praticamente zero Quase zero Que vai ter Que tem uma pessoa Pra abrir e fechar os registros Tá bom? Enquanto a partida Diminui-se a mão de obra Então é uma questão De poder aquisitivo Se eu tivesse uma propriedade De irrigasse E se eu pudesse Colocar tudo fixo Eu colocaria Tá bom? Ok? Deixa eu ver aqui Que horas são Não, não, não Estamos com 20 minutinhos Temos mais 10 minutinhos A aspersão convencional Subcopa Subcopa É quando você Pretende Utilizar uma aspersão Que ele é mais reto Ele não tem Aquela inclinação De 20 ou 30 graus Você utiliza Esse tipo De aspersão Aqui, né? Esse que é o modelo Da Fabrimar Inclinação de 6 ou 7 Eu não sei Nesse específico Teria que olhar No catálogo E você pode perceber Que é bem reto Os dois jatos de água É bem reto aqui Bem horizontal Um pouquinho inclinado Você percebe? E você não quer molhar A parte aérea da planta Você quer molhar Subi Subi quer dizer Subi, né? Subi a copa Embaixo da copa Então você está molhando Embaixo da copa Você não quer molhar A parte aérea Então é Uma irrigação Pode-se utilizar Essa irrigação também Para Para Hortaliça Pode Mas eu não aconselho Principalmente Se o terreno Tiver uma certa Declividade Porque aí pode ser Que em virtude De ele ser mais reto Ele vai causar Algum buraco ali No momento Que ele estiver pegando Na parte mais alta Ou já estiver pegando Na parte mais alta Pode-se utilizar Pode Para irrigação De hortaliça Mas eu prefiro Eu não recomendo Eu recomendo mais Se for para irrigar Hortaliça por aspessão Utilizar o que a escola Agrícola usa lá Que são Ou micro aspessores Ou os aspessores De inclinação normal E não esses De inclinação Mais Mais na horizontal Quase Zero Catálogo De 16 7 graus Então isso aqui Eu não recomendaria Para a hortaliça não Tá Posso ser que esse jato Pegue folha E rasgue Eu não recomendo Isso aqui Mais para fruteira No meu caso Aqui de banana Ou Poderia ser para goiaba Poderia ser para manga Também né Manga Não tem problema Mas o próprio Talvez você já Recomenda inclinação normal Tudo bem Não precisa memorizar As 6 7 graus Não Não precisa memorizar Não Só o termo Subcopa Sob a copa Embaixo da copa Sem molhar A parte aérea É claro que Se você colocar Um aspessor Aqui pessoal De inclinação normal E um tubo de subida Mais baixo Vai resolver O problema também Ele vai ficar Molhando também Sob a copa Mas o aspessor Esse modelo aqui É subcopa Outra inclinação normal Mas você pode usar O inclinação normal Para irrigar Sob a copa também Não tem problema É só colocar O tubo de subida Mais baixo Como você está vendo aqui Tudo bem O escamoteável Como eu falei para vocês É um tipo de aspessor É que você Geralmente ele fica escondido E só aparece Quando está funcionando A própria pressão da água Faz com que ele suba Comece a irrigar Então esse é o tipo De escamoteável Ele fica enterrado As linhas lá atrás Ficam enterradas A principal Fica enterrada Fica toda enterrada É um sistema de irrigação Para irrigação de grã De jardim Então é chamado Escamoteável A pressão de serviço De trabalho Desse tipo de aspessor É até baixa De 10 a 20 metros De coluna d'água Baixa E vazão De 60 a 730 litros por hora Dependendo do modelo Esses valores Eu peguei No catálogo Da Rainbird Dependendo do modelo Você tem lá 60 a 730 litros por hora Dependendo do modelo Do fabricante também Então isso aqui varia Não é preciso você memorizar Essas vazões aqui não Mas a pressão A pressão Baixa pressão Agora ele Classificando ele Com relação A área que ele molha Ele é considerado setorial E não de giro completo Você pode botar ele Para girar 360 Pode Mas pode botar ele Para girar 90 graus 180 graus O 180 graus Geralmente é quando ele Está a linha Essa linha lateral Ela passa por exemplo O rente ao muro Ao lado do muro Aí você não quer molhar O muro Para não danificar o muro Então você bota Para girar Só a frente 180 graus Não sei se você está Tentando imaginar Se você está conseguindo imaginar Pode ser utilizado Para irrigação de hortaliça De grana Pode Mas não é comum Hortaliça irrigada Com esse tipo De aspessão Mas pode Está certo? E o Para encerrar O tipo canhão É Depois a gente entra Nos outros tipos Mecanizados O tipo canhão Pessoal É um tipo de irrigação Por aspessão também Mas é chamado canhão Porque utiliza Esses modelos De aspessão São chamados de canhão São modelos Maiores Bem maiores Geralmente De metal Os aspessores Convencionais Eles são Podem ser de metal Mas geralmente São de Plástico Então Esse aspessor Tipo canhão Ele possui As mesmas características Da aspessão Só que Utiliza De aspessor De maior vazão Que a gente chama De canhão hidráulico Ou simplesmente canhão A vazão Só para você ter uma ideia Cada bicho desse Pode variar De 10 a 30 metros por hora Ou 10 mil A 30 mil litros Então Um só Desse aqui Vale por Dezenas Do aspessor normal Tipo O Fabrimar Eco A232 Que a gente viu aqui O da Agropólica Eu mostrei para vocês Então é um canhão Com a vazão Bastante elevada E a pressão De serviço alta De 40 a 80 Só para você ter uma ideia Esse modelo aqui Esse que você está vendo Ele trabalha com no máximo 40 metros de coluna d'água Esse aqui também Deixa eu mostrar para você Eu dar Esse aqui É o mesmo Subcopa Em torno de 20 Até 40 Esse aqui 20 a 40 também Média pressão Esse aqui E o canhão Como é o que a gente Está vendo A pressão dele É bastante alta Então você pode ter Uma variação De 40 a 40 a 80 Média de coluna d'água Uma pressão bastante alta E apresenta maior raio de alcance Só para você ter uma ideia O raio de alcance O raio de alcance Desse canhão aqui Ele pode chegar De 30 até 60 metros Enquanto que o de O Ecoa 232 O de alcance normal O raio de alcance Varia em torno De uns 15 metros 18 metros O raio Aqui o raio é 30 Então o dobro Está certo? Então essa é A expressão tipo canhão Observe que Em virtude O tubo de subida Deles É claro que dependendo Do modelo Da sua vazão É bem maior Mais grosso O tubo de subida Geralmente é de 1 polegada A 1 polegada e meia Nos aspessores normais Nesse aqui 2 polegadas 3 polegadas Eles são mais grosso A escola agrícola Tem pelo menos 5 canhões Não é exatamente Esse modelo Porque o modelo Que a escola usa lá É da Da plona Os canhões Eu não me lembro Qual é a vazão Porque aí teria que ver O modelo E ir para o catálogo Mais ou menos Quanto é a vazão Então se utiliza Esses tripés Porque se não utilizar Ele pode balançar E cair A vazão Passa aqui É muito alta Tem que utilizar O tripé Para segurar Esses canhões Então assim É utilizado para culturas Milho Cana de açúcar Também se utiliza A pessoa Poderia se utilizar Para a hortaliça Sim Se botar aí Um tubo de subida De 2 metros Mas Para a hortaliça Geralmente o pessoal Usa as pessoas Normais Para não correr o risco Da água Bater em uma planta E causar algum problema Tanto no solo Quanto na planta Não é fácil Rasgar a folha Não é utilizado Para a hortaliça Mas utilizado Para culturas Como o milho Que o raio de acância É alto Bastante longe 30, 60 metros Vazão elevada E você pode botar ele Até uns 2 metros De altura Com tripé Então ele vai molhar bem Sobre As plantas Tá certo Então esse aqui É do tipo canhão Então é bom você ir Memorizando aqui É um tipo de aspersão É um tipo de aspersão Mas Do tipo Canhão Tá bom O próximo Ainda São Métodos de irrigação Aspersão Mas esse aqui Já é chamado Mecanizado Métodos de irrigação Por aspersão Mecanizado Que é o Autopropelido Então assim Ele é composto De uma tubulação De sucção Na verdade Todo sistema Tem que ter Essa tubulação De sucção Uma tubulação Que parte da bomba Vai sair da bomba Até a fonte de água Uma motobomba Então ele é Pressurizado Assim como O canhão É pressurizado A aspersão convencional Também é pressurizada Utiliza-se Bomba de irrigação Uma linha principal Agora ela não é De PVC rígido Não é de cano De PVC Aqueles canos De 6 metros Azuis Você utiliza-se Mangueira Mangueira Esse material Deve ser polietileno Só que é um polietileno Mais grosso Uma maneira mais grossa Mais resistente Um carretel enrolador Carretel enrolador Estou descrevendo E um carro irrigador O carro irrigador É esse bichinho aqui Um carro irrigador Contendo um aspersor Tipo canhão Desculpa O carro irrigador Nesse desenho esquemático É esse aqui Que é a estrutura Que contém o aspersor O carro irrigador Contendo um aspersor Tipo canhão Usado em cana de açúcar Milho E pastagem Então esse é chamado De autopropelido É só você lembrar Que ele tem que ter Esse carretel enrolador Aqui E usa-se um canhão E não um aspersor normal Né? Tá bom? Então esse é chamado Autopropelido Que é um tipo De sistema de irrigação Por aspersão Mas ele é mecanizado O tipo de canhão Não é mecanizado Né? O aspersor convencional Também não é mecanizado Seja portátil Sem portátil Fixo Nesse caso aqui É o primeiro Tipo de irrigação Por aspersão Né? Porque é chamado Aspersão Porque o aspersor Ele aplica água Simulando a chuva Né? Então é Simulando chuva Aspersão Né? Mas esse é considerado Mecanizado Tá bom? Outro Não Ainda é o Mecanizado Componentes O canhão hidráulico Né? Daqui ó Um exemplo De canhão hidráulico Isso aqui é da plona Né? Canhão hidráulico É O A mangueira Né? Que é um Outro componente Né? Desse tipo de sistema De irrigação Né? Do autopropelido De polietileno De âmbito de 100 a 140 Então é uma mangueira Bem grossa Né? E comprimento De até 550 metros O canhão hidráulico A pressão de 40 a 100 Métro de coluna D'água Né? Pra esse tipo De sistema De irrigação Vazão de até Né? Pessoal 130 metros por hora Uma vazão altíssima Né? E faixa de irrigação De 200 metros A 550 Né? Que é o comprimento Da mangueira E até 550 metros Né? Claro que vai depender Do comprimento Do seu terreno Né? Que você quer irrigar Então como componente Você tem o canhão hidráulico E tem a mangueira Mas você tem também O carretel enrolador Utilizado pra enrolar A mangueira Esse carretel aqui Utilizado pra enrolar A mangueira Quando se precisa mudar De posição O aspessoa é puxado Durante a irrigação Né? Existe um sistema Que vai puxar Enrolando Essa mangueira E o O Esse carrinho Né? Que suporta Aqui o aspessoa Ele vem em direção Até chegar Próximo aqui Do carretel enrolador Que é onde termina A irrigação Tá bom? É Nós temos também O Aqui é outro tipo Né? Aquele era o tipo Autopropelido Tá pessoal? Esse tipo é o primeiro central Então quais são os tipos De sistema de irrigação Por aspessoa Que nós vimos até agora? Aspessoa convencional 1 Ele não é mecanizado Tipo canhão Aspessoa convencional Aspessoa Né? Sistema de irrigação Por aspessoa Tipo canhão Não é mecanizado Esse é o segundo Vimos o primeiro sistema Mecanizado Que é o autopropelido Vimos aqui Não lia suas características Né? Que você dá uma Uma olhada Né? Dá uma olhada no conceito Você consegue pegar Algumas partes E tentar memorizar Alguma coisa Então o autopropelido É o primeiro mecanizado E o pivô central É o segundo mecanizado Né? Irriga áreas circulares Isso é importante Porque o autopropelido Não irriga áreas circulares São áreas retanguladas Que ele irriga Né? Irriga áreas circulares Operando a uma velocidade constante Portanto essas torres Elas vão girar Em torno desse eixo aqui Né? Desse centro Né? Que é um centro Então essa torre aqui Ela vai girar Girando E irrigando em formato circular Operando a uma velocidade constante Para aplicar a lâmina de água desejada Consiste de uma linha lateral A linha lateral São essas torres aqui Tá pessoal? Com micro aspessores invertidos Aí não se utiliza aspessor normal É um tipo de micro aspessor Contendo micro aspessores montados Sobre torres com rodas Essas torres aqui Elas tem rodas lá na frente De distância em distância Vai ter duas rodas aí Que vai permitir com que Esse braço Né? Ou essa torre aqui Ela possa girar Né? Com uma extremidade Ancorada ao centro O centro é essa parte aqui A extremidade da linha lateral Ancorada Ou seja Presa A esse centro Aplicado em cana de açúcar E gramas também Então Se a gente tivesse a oportunidade De visitar a fazenda Do professor Anderson Uma fazenda extrema A gente viria um Esse tipo de sistema Mecanizado Não o pivô central Mas o pivô linear Que é o próximo Que eu vou dar pra você Porque eu Quando você tem Irrigação por pivô Ele pode ser central Ou pode ser linear Central é quando o formato Ele é Circular O formato de irrigação Como é esse caso aqui Né? Essa torre aqui Está ancorada Ou seja Presa a esse centro E aí quando ela gira O formato é circular No linear Que é o sistema de irrigação Que nós iríamos visitar Que irriga-se a cana de açúcar Lá É um sistema de caminhamento Ou seja Vai caminhar em formato retangular Tá certo? Não vai girar Essas torres que vocês estão vendo aqui Olha aqui os aspessores invertidos Os micro aspessores Ela vai caminhar Essas rodas Tem motores aqui Que faz com que elas caminhem Né? Em linha reta E interessante que essas rodas Caminham todas a mesma velocidade Para que o braço As linhas laterais Elas caminhem em linha reta Irrigando em formato retangular Né? Permite mobilidade de todo equipamento Em um sentido transversal Sobre a cultura que se deseja irrigar Né? Em linha reta Tem como desvantagem Ao final da irrigação O equipamento Retorna sem irrigar Até o ponto inicial Aplicado em cana de açúcar Em gramas também Né? Você precisa de um trator Para poder puxar a mangueira A mangueira é super pesada Você não consegue puxar ela Manualmente, né? Você tem que usar o trator O trator faz parte, né? Para você poder movimentar Essa tubulação Para voltar para a posição Para uma outra posição Colocar na outra posição, né? Tá bom? Então a diferença aqui Do sistema linear Para o pivô central É porque o linear Ele vai irrigar áreas Em formato retangular Essas torres aqui Elas não estão girando Elas estão caminhando Tá? Digamos, elas estão caminhando No sentido da direita Para a esquerda Irrigando em formato retangular O pivô central, não O pivô central Você tem as torres Irrigando em formato circular Então, tem Geralmente, quando eu Boto uma questão dessa Eu não vou pedir Ah, o que você entende Para o pivô central Não, nada disso Eu boto a característica Do sistema E peço que você marque Qual é Então, se eu falar Em formato circulares Então, se eu falar Opa, isso aqui Será que é o pivô central? Ou linha lateral Contendo microspeissores Montadas sobre torres Ah, então é o pivô central Porque o linear Tem as microspeissores Montadas sobre torres Mas o formato de irrigação É retangular Não é circular Então, essa aqui é A diferença Tá bom? Eu vou ficar por aqui E no próximo vídeo A gente continua Com a irrigação localizada Entendendo um pouquinho A suspensão Microspeissão Então, eu falei para vocês Pessoal Que a maior parte Do conteúdo inicial Dessa tarefa Que eu vou colocar Para vocês fazerem É meio que Decoreba Não conselho que vocês decorem Eu conselho que vocês leiam Procurem pegar Uma característica Que você possa dizer Poxa, essa é A suspensão convencional Essa é a suspensão canhão Esse é outro propelido Esse é pivô linear Esse é pivô central É isso que eu quero Levar a vocês Não é para decorar conceito Mas, bem De qualquer maneira Vai chegar o momento Que o conceito Vocês vão ter que memorizar mesmo Não tem jeito Quando a gente começar A fazer cálculos De umidade de água No solo Então, vai ter que memorar Conceito Capacidade de campo Tem murcha Não tem jeito Tá certo? Ficamos por aqui Nesse tipo De sistema de irrigação Mecanizado O segundo O terceiro Porque o primeiro Foi o alto propelido O segundo Pivô central E esse aqui Que é o linear Três O próximo A gente vai ver Vai ser Sistema de irrigação Localizado Vamos trabalhar Só com o sistema De irrigação Botejamento Microspeção Ver algumas características Simples E a gente encerra Esse conteúdo Dessa primeira semana Tá bom? Fique com Deus E Deus abençoe Todos vocês E Deus abençoe